Oi pessoal, vou mostrar para vocês que o time que acabou de chegar e pode estar curiosíssima para saber coisas comíveis. Não consumir se estiver violado, escrito em inglês, lacre de segurança, escrito em inglês. E porquê desse. Charmosa a sacolinha. Mostrei. Filó, está curiosíssima, né Filó? Aqui está o manjar branco. Tá gente? Vou fazer um vídeo de experimenta. Ela mandou esse miminho aqui que é um pão de mel. E aqui, a lasanha. Hum! Esta lasanha. Estou curiosíssima para experimentar essa lasanha. E aí E aí E aí E aí Tá quente, tá foda, vai ter esfriado Hum, nossa, que delícia Hum Hum, que delícia Foda-se uma brilhante beijinho Olha, precisamos de pertinho Lasanha bolognese, bem queijuda Vou deixar na descrição Tira fã de contato Porque se você mora aqui na região, você pedir Cuidado, filhão, vai então deslubar no chão Hum Muito gostoso Tá quentinho, foi feito na hora Experimentar aqui o pão de mel Já não pode, porque é chocolate, sabe, filhão Vou deixar o pão de mel Pra não ver que brinde Hum Maravilhoso Igual o suplementar o Esse é o manjar branco, tá bom, gente? Lá tá doidinho Hum Delícia Vou derramar na calda Muito gostoso Você pode falar Com a Marta Ou a Mirela A Mirela O pessoal aqui do região já conhece Pelos quitudes que ela faz Ela faz ovo de Páscoa E agora ela está trabalhando junto com a Marta Silvestre Fazendo esses maravilhosos quitudes A Marta faz pam... A Marta não, a Mirela fazia pamonha Ovo de Páscoa Era só doces, né? Mas aí agora com essa parceria com a Marta Agora tem coisa de sal também Comida de sal Canelone, lasanha Tem lasanha de frango também, tá, gente? Ó Muito delicioso É provado pela filó também Então é isso É isso, pessoal Olha aqui o filó O filó foi lá também Conheci a Marta Que veio aqui trazer Ela fez o delivery Gente Os preços é A lasanha é 10 dólares Ok? E O manjar branco é O manjar branco é 8 O pão de mel Não sei se é 4 ou 6 Não estou muito lembrada, tá, gente? Enfim Esse foi os quitudes Os quitudinhos aí Que a gente experimentou Prometi pra ela que eu ia fazer um vídeo Porque ela tá sempre comprando comigo os produtos da Avon Principalmente os cremes depilatórios Ela vende pras suas amigas dela Aí eu falei assim Olha, qualquer dia desse eu vou pedir pra você Pra eu, né, fazer Eu vou fazer o vídeo De prestigião, tá bom? Então é isso Se você gostou desse vídeo Curte e compartilha com seus amigos Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Ok? Beijo, tchau Olha que lindo, filó, gente Olha, filó Eu não aguento não Muito fofuro Beijo, gente Tchau